Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Novamente eu, o professor Jefferson, fazendo a interpretação para Libras Alígia, mais uma aula de Biologia, muito bem. Está usando aulas Paraná? Está usando o Google Sala de Aula? Tirando suas dúvidas? Questionando o professor com algum aprofundamento que você queira? Use, está aí disponível para você, aproveite, é uma ferramenta muito boa, né? Vamos lá para a nossa aula de Botânica, parte 2. A aula passada, características dos vegetais, os grupos dos vegetais, por que eles estão em cada um daqueles grupos. A partir de hoje, vamos detalhar cada grupo vegetal dos vegetais terrestres, tá bom? Ainda fazendo parte do nosso conteúdo de segundo trimestre, dessa primeira semana do trimestre. Olha só a nossa notícia de hoje. O chaxim está sendo extinto. Conhece o chaxim? Você sabe de onde vem o chaxim? Sabia que ele está em extinção? Pois é, o chaxim é o nome vulgar de uma grande samambaia, samambaia açu. Açu em Tupi é grande, cujo nome científico é Dixônia celoviana, e que pode alcançar 10 metros de altura. Como uma palmeira. Era abundante na Serra do Mar, do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, habitando os locais bem úmidos. Verdadeiro fóssil vivo das florestas pré-históricas. Há outras grandes samambaias no Brasil e no mundo. O chaxim que conhecemos vem do tronco, na verdade uma raiz, que se ergue suportando as folhas. Esse tronco é cortado em vasos, placas ou desfibrado. Hoje o chaxim com valor comercial está restrito a alguns trechos de Serras de Santa Catarina. O chaxim que é um tipo de planta, um dos grupos que nós vamos estudar hoje, que são as pteridófitas. Por mais que seja uma planta sem fruto, sem semente, a folha geralmente não é comestível, ele tem importância comercial? Tem. Ele foi explorado de uma maneira que levou a seu praticamente esgotamento? Foi. Fora que a exploração do chaxim levava a uma devastação do que estava ao redor, porque para chegar com os equipamentos para poder carregar os chaxins, etc., levou a um corte muito intenso de outras espécies da Mata Atlântica. Mais uma coisa que o ser humano precisa pensar antes de fazer. Hoje ele já não é mais permitido para uso como vasos, a fibra, etc., por quê? Porque está quase em extinção. A alternativa está sendo utilizar as fibras de coco. Mas deixa essa parte do coco para a aula referente a esse grupo. Vamos lá. O que nós vamos detalhar hoje? Ser feliz. Sempre buscando isso, né? Conhecer as características de dois grupos, briófitas e pteridófitas. Entender os critérios de classificação dessas duas divisões, da divisão briófita e da divisão pteridófita. Por que está escrito diferente? Porque assim é o termo em português para briófita e pteridófita. Assim é o nome técnico da divisão. Então o filo chama-se briófita. Em português, briófita. Tudo bem? Reconhecer os itens estudados na flora paranaense. Olha o chachim aqui na nossa flora. Na flora brasileira, vai do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. No mundo. Não tem chachim no mundo, mas tem outras pteridófitas. Treinar a observação botânica e ilustração botânica. Tem lá na sua lista de exercícios as recomendações de plantas para você observar, para você ilustrar, para você treinar a sua capacidade de analisar detalhes. A ilustração serve para isso. Quando nós ilustramos, nós temos que ficar atentos a um nível de detalhes que talvez passassem despercebidos em uma observação simples ou em uma fotografia. Por isso até hoje é utilizada a ilustração. A atenção que você tem que dar para as cores, para as linhas, para as formas é muito maior em uma ilustração do que em uma fotografia. Entenderam? Por isso a técnica é utilizada. E não porque alguém não sabe que surgiu uma impressora e máquina fotográfica. Presta bem atenção. A técnica é importante. E por último, estar com o caderno para as anotações. Está vendo que paisagem bela? Isso aqui fica em uma cidade chamada Urubici, em Santa Catarina. É... Essa cachoeira chama-se Salto do Avencal. É muito interessante que aqui onde ela cai, ela infiltra no solo e o rio reaparece em 50 metros adiante. Vale a pena visitar. Mas por que eu pus essa foto aqui? Esse costão rochoso aqui, ele é todo recheado de uma pteridófita chamada Avenca. Por isso que chama-se Salto do Avencal. É uma face pouco iluminada pelo sol. Então, é orientada para o sul, essa cachoeira. Bem gelada. Isso faz com que seja sombreada a maior parte do ano, junto com a umidade da cachoeira. Ambiente perfeito para pteridófitas. Por que a umidade e o ambiente perfeito para elas? Vou trabalhar com vocês. Vamos lá. Aqui, um desenho botânico, uma ilustração do chachim. É assim que se faz a ilustração, mostrando as estruturas reprodutivas dele e como é a planta adulta. Vamos lá? Grupo de plantas com dependência de água para reprodução. Quais as plantas que obrigatoriamente tem que ter água para que todos os exemplares possam reproduzir? Coniferófitas, Cicadófitas, Pteridófitas ou Antófitas. Nossa, quanto nome, né? Analisa aí, anota e eu já volto. O que é isso? Pessoal, um monte de termos técnicos, né? E agora, professor, como eu vou saber? Lembra qual era o objetivo da aula? Estudar briófita e pteridófita, né? Então só pode ser uma dessas duas opções. E olha só, qual a única que nós temos aqui? Pteridófitas. Lembra a cachoeira que eu falei? Por que tem muita avenca lá? Dependência de água para reprodução. Se ali tem muita água, o sol não bate diretamente na rocha, o que não seca a rocha, perfeito para a reprodução das arengas. Vamos lá. Olha só que classificação interessante. Uma maneira bem legal de organizar. Quem estão organizados aqui? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Só esses quatro grupos. Não tem algas. Plantas terrestres somente. Algas, já falamos lá na aula de algas. O que a gente tem que analisar? Vasos condutores. Qual o único grupo que não tem? Das briófitas. Tamanho, reduzido. Os outros são grandes. Pteridófitas, samambaias, gimnospermas. Pinheiros, angiospermas, embuia. Uma árvore muito grande. Tudo bem? Semente. Ela é ausente em briófita e pteridófita. Se reproduzem através da água, não através de sementes. Quem tem semente? Gimnospermas, angiospermas. Mais uma coisa. Fruto. Ele só é presente nas angiospermas. Os demais grupos não possuem fruto. São critérios de classificação das plantas. Todas as plantas que possuem frutos, angiospermas. As que não possuem sistema condutor de seiva, briófita. Então eles estão agrupados por fatores incomuns e exclusivos. Combinado? Essa é a técnica. Eu trouxe essa tabela para mostrar para vocês nesse formato. O que está ausente e o que está presente. Reforçar a minha fala. Seguindo em frente. Já conhecem isso aqui, né? Quem está mais perto do início, teve seu surgimento há mais tempo. Quem está próximo do final, surgimento mais recente. Outra coisa. Todo mundo aqui existe hoje. Não quer dizer que esse desapareceu para surgir esse. Não. Existia um ancestral que foi sofrendo modificações e originando cada um dos grupos. Combinado? Ancestral de planta é muito fácil da gente estudar quando comparado aos ancestrais dos principais animais. Por quê? A planta tem parede celular de celulose. E a celulose se conserva por muito tempo no ambiente. É difícil degenerar madeira podre. Ela demora muito tempo no ambiente comparado a um animal que está em decomposição. E ela vira fóssil muito facilmente. Bem mais fácil do que animais. Então a gente tem muito material fóssil de planta quando está comparado aos animais. E as plantas também têm uma velocidade de mutação, de modificação menor que a maior parte dos animais. O que também mostra para nós hoje, exemplares como o pinheiro e o chaxim, que tem pouca ou nenhuma modificação nos últimos 600 milhões de anos. Samambaias eram um alimento de dinossauro. Os dinossauros herbívoros se alimentavam de samambaias. Não tinha laranja para eles comerem. Não existiam as anjaspermas ainda. Então a gente tem plantas com pouca ou nenhuma modificação por milhões de anos. Não é que a mesma planta está de pé, viu? Esperto, esperta. É o quê? A espécie se modificou um pouco. Os exemplares foram morrendo e nascendo outros. Quer dizer, nascendo outros antes deles morrerem. Continuando. Exercício para você treinar. As briófitas são plantas que possuem pequeno porte. A característica que impede que essas plantas atinjam tamanho maior é o quê? Responde, eu já volto. As briófitas são plantas que não são mais vivíveis. Tincos para você treinar. A espécie se pode ter e deim. Inclusive, então, você quer que você tenha uma parte de um pequeno porte. Estou a fazer um pequeno porte. A espécie se é confuso para outras. Estou a terra de um pequeno porte. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto